O ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste foi preso ontem em Goiânia e trazido hoje para Porto Velho. Irandir Oliveira de Souza estava foragido há dois anos. Irandir Oliveira Souza tem cinco mandados de prisão em aberto. Ele foi eleito e assumiu o município de Ouro Preto do Oeste em 2005. O ex-prefeito estava sendo investigado pela polícia civil por suspeita de vários crimes. São três mandados de prisão preventiva e dois decorrentes de sentença transitada em julgado. São condenações por crimes eleitorais, crimes de trânsito, infrações diversas contra a administração pública e alguns inquéritos policiais tramitando na delegacia de polícia de Ouro Preto a fim de investigar crimes contra a administração pública. Irandir é suspeito de desvio de dinheiro público da Secretaria de Saúde de Ouro Preto durante o seu mandato. Os valores ainda não foram divulgados pela polícia. Ele ficou nacionalmente conhecido após denúncias apresentadas pelo Fantástico por supostas fraudes e irregularidades de sua empresa de transporte interestadual de pessoas. De acordo com a polícia, ele estava morando em Goiânia junto com a família. Após ser preso na porta de casa, ele foi trazido para Porto Velho e apresentado na superintendência da Polícia Federal. A operação foi em conjunto entre o Ministério Público de Rondônia, polícias civis, militares e federais. Irandir foi interrogado durante 40 minutos na presença do advogado, mas preferiu se manter calado e só falar em juízo. Essas prisões, ele tinha ciência que existiam algumas prisões para ele, mas ele não pensava que ele poderia ser preso e nem imaginava essa possibilidade. Depois do depoimento, o ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste foi levado para o presídio Urso Branco.